Oi gente, tudo bem com vocês? Essa semana não era pra ter 3 vídeos Só que aí eu decidi fazer uma maratona de vídeos sobre voltar às aulas, estudos, faculdade, etc E aí eu também disse que não ia gravar vídeo de material escolar, mas eu não aguentei Primeiro porque eu sei que vocês amam O meu vídeo mais visualizado do canal é do meu material escolar de 2014, que na verdade é da faculdade E aí eu resolvi fazer esse que eu vou mostrar como eu me organizo também Eu quero começar dizendo que eu tenho um caderno só A única coisa que eu comprei foi um caderno e um marca-texto Então não tem muita coisa assim pra mostrar E como eu me organizo, eu mudei o jeito de me organizar assim, mais ou menos Mas ainda tô nos mesmos caderninhos que eu mostrei no vídeo de caderninho de organização Se você não viu, eu vou deixar aqui ou aqui, não sei, por aqui E aí eu vou começar mostrando o meu caderno Eu comprei um caderno, deixa eu ver De 12 matérias, que vai dar 2 matérias pra cada matéria da minha faculdade Eu acho que é super suficiente Eu me controlei muito, assim, eu me controlei entre aspas Porque eu não era pra eu ter comprado Mas quando eu vi esse caderno eu não aguentei Não é muito bom! Eu amei demais Ano passado, quando eu fui assistir os filmes das meninas Os filmes, os vídeos das meninas Eu vi vários cadernos desse macaquinho Qual? Qual Frank? Não sei como se diz E aí eu fiquei tipo, meu Deus, apaixonada Mas eu já tinha comprado, eu pensei, ano que vem eu compro E aí eu não tinha visto até então Até que dia? Não sei, eu fui no supermercado e vi E falei, mãe, preciso Ela pode pegar Aí eu comprei, né? Porque eu nunca sei de mim Aí aqui assim é decorada a contra capa Contra capa, não sei Aí tem nome, endereço, telefone, e-mail Horários e matérias Tem o negócio de colocar folha, assim De colocar os dois lados Tem a folha de adesivo, que eu achei muito fofa É cheia de adesivo redondinho E tem a divisória da matéria, que é assim Que tá escrito matéria, pó Frank E anotações E a folha, assim, não é meu estilo preferido Mas é até bem simples Então Eu gostei E ele foi Deixa eu ver se eu arranquei o preço Eu arranquei, mas eu acho que ele foi 16 13 reais, algo assim E eu amei muito, muito, muito E ele é da Forone, se não me engano Isso, Forone A minha bolsinha Eu acho que foi a mesma que eu mostrei ano passado Que ano passado eu usei duas Eu usei uma vermelha e usei essa Mas eu acho que no início do ano eu usei essa Eu vou mostrar o que tem dentro da minha bolsinha Mas a única coisa que é nova Que eu comprei porque o meu acabou Foi esse marca-texto amarelo Que eu uso muito Então tem o marca-texto amarelo Tem o marca-texto pink Eu queria achar um azul claro Mas eu não comprei Tem... Ano passado eu comprei um pacote dessas canetas E aí só me sobraram essas A preta, a laranjada e a verde, eu acho Mas as únicas que eu vou levar na minha bolsinha Então essa é essa Tem um pacote de post-it Como eu já mostrei em vários vídeos de faculdade Eu vou tentar deixar todos aqui no bloco de informação Que tem na minha bolsa de faculdade Meu material escolar de 2014 E minha faculdade E meio que cabelo pra faculdade Eu vou tentar deixar tudo aqui no bloco de informações Se eu não colocar Me perdoem, mas cobrem Por favor, que eu esqueço E tá ventando assim na minha cara Porque tá muito calor E eu coloquei o etiador bem aqui Porque senão eu não ia aguentar gravar Hoje é quarta-feira Eu tô tentando gravar desde segunda Só que pelo calor tá impossível Então voltando Tem aqui um post-it Rosa Eu acho... É porque esse pacotinho eu comprei ano passado E aí agora eu tô com rosa na bolsinha Aí tem uma caneta da faculdade mesmo Tem uma caneta... Eu gosto muito dessa compactor econômica Porque tem a compactor da tampinha quadrada Eu usava ela antes de descobrir essa Mas aí quando eu descobri essa Eu amo essa aqui E aí desde então eu só compro ela Eu adoro Ela não tem a ponta nem tão fina e nem tão grossa Pra mim é perfeito Tem essa caneta pink, rosa, sei lá Que eu não sei se eu mostrei no ano passado Mas ela não comprei esse ano Tem uma caneta vermelha Que também é antiga e eu não comprei Tem uma lapiseira 07 Um grafite 07 A borracha do ano passado E clips Porque eu gosto sempre de ter clips na minha bolsinha Porque é sempre útil Se você não precisa, o professor vai precisar E aí você faz uma média com o professor Só que não Então esse é meu material escolar Muita coisa, né? Muita coisa Mas eu queria mostrar pra vocês o caderno Porque eu achei muito lindo Então Pra não ficar um vídeo, tipo Totalmente inútil Eu vim mostrar pra vocês Como eu tô me organizando dessa vez Em 2015 Eu ia comprar uma agenda Aí eu vi várias na internet Tipo eu vi aquela da Barbie Da classe Que a Sabrina também comprou E a... Não sei o que mais O que mais alguém me tinha comprado Ficou pra chamar Ah, eu vou lá Vai ter, né? Só que não Porque aqui na minha cidade não tem nada Aí... Qual mais que eu gostei? Eu acho que foi da Cutice Cutice Eu acho que é assim que fala Que é o povo da Disney A Minnie, o Mickey, o Pluto Tudo assim em bebezinhos Eu amei também A capa que eu acho muito fofo E também não tinha Gostei da Capricho Também não encontrei Eu sei que eu vi várias Até aquela da Neon Eu queria Que é super básica Que a capa só é fluorescente A folha é super simples Não tem nada de... De... De detalhinho Só que eu também não encontrei Né? E aí eu pensei Eu não vou comprar uma agenda Que eu não mostrei Sendo que eu tenho milhares de folhas Lá em casa Milhares de caderninhos E os meus caderninhos Ainda não tinham acabado Então eu vou esperar acabar Se eu encontrar uma agenda Depois eu compro Se não eu compro outro caderno Mas eu venho fazer vídeo Pra deixar vocês atualizados Então esse é o caderninho do blog Quem assistiu o outro vídeo Lembra? Esse aqui ficou especificamente Para o blog Então aqui eu escrevi Um monte de coisa Para me inspirar Aí aqui São anotações passadas Eu deixo uns papéis Aqui Eu deixo uns papéis aqui em cima Porque se caso eu precisar E aí as anotações passadas Do ano passado No caso Porque eu estou usando esse Caderninho Acho que eu fiz vídeo em 2013 Novembro Dia 15 do 11 de 2013 Foi a minha primeira anotação Nesse caderno Então eu estou com ele Desde 2013 Aí daqui Começa de 2015 Aqui está separado Do canal Eu colei post-it Assim na folha Para separar Vocês estão vendo? Colei o post-it aqui Canal E planejamento mensal Então aqui Estão todos os vídeos Que eu postei Que eu quero postar Que eu ainda tenho que gravar E aqui do outro lado São Uma lista Do próximo vídeo E do outro vídeo Aqui são vídeos Que eu ainda tenho que gravar Nas férias Para fevereiro Porque senão Não vai dar tempo De eu gravar Quando eu estiver em aula Aqui é o texto De um vídeo Que eu quero gravar Depois desse Que é de um bate-papo Que vocês pediram muito Só que ele só vai ao ar Fevereiro E aqui é o planejamento Mensal de fevereiro Que eu já fiz tudo Também todos os vídeos Que eu vou gravar Em fevereiro Eu já sei Aí ficou essa parte Aí nesse próximo Marcação Aqui Deixa eu só achar Tem ideias de vídeo Então todos os vídeos Que eu quero gravar Estão anotados aqui Sugestões de vocês Ideias minhas Estão todas aqui Se você tem alguma sugestão De vídeo Que você quer Muito, muito, muito Muito mesmo Se você for assistir mesmo Você deixa aqui embaixo Que eu vou anotar aqui E em breve Eu vou gravar E se você Deu uma sugestão E eu ainda não gravei É porque tem outras ideias E sugestões na frente Então esperem Que eu vou gravar todos Aí tá Aí o próximo É o blog Eu fiz um blog Bonitinho aí E tem um plano Pro blog Eu não faço mensal Eu faço Semanal Então dessa semana Tá aqui E O próximo post-it É de ideias de post Que eu não tenho nenhuma Se vocês tiverem Ideias de algum post Que vocês querem ver No blog Pode deixar aqui E aqui Eu anoto Toda a evolução do blog Quando eu comecei aqui Quando eu comecei em 2013 Eu tinha uma meta De mil inscritos E no dia 26 Do 3 Do 2013 Eu consegui Chegar aos mil Aí Deixa eu ver aqui No dia 22 De novembro Eu consegui Os dois mil inscritos E agora Dia 19 De fevereiro De janeiro De janeiro Eu tô com 2.250 inscritos No canal Mais ou menos Que foi quando Eu anotei isso aqui Então Eu tô muito feliz Com o crescimento do blog Muito, muito, muito Muito obrigado Gente E esse aqui É meu caderninho pessoal Ele é tipo Acabado Vocês estão vendo E aí Aqui É inbox Aqui tem Duas fotos Aqui Eu e minha irmãzinha Eu e minha irmãzinha e a mãe Aí aqui Tá escrito Ser grata Porque é uma coisa Que eu tenho que lembrar sempre Que é ser grata Não só eu, né Você também Tem que ser grata Por tudo Até por algo de ruim Que acontecer na sua vida Você agradece Porque você Vai ter algum Aprendizado disso Aí aqui Eu também Prendi com o clipe As anotações Meu Deus Caiu um monte de coisa As anotações Passadas E aqui Começa 2015 Então inbox É o seguinte Você anota Tudo que você vai fazer No próximo dia Você senta Na noite Do dia anterior No caso E anota Tudo que você vai fazer No dia seguinte Eu não Tem gente Que anota Tipo Acordar Tal hora Escovar os dentes Arrumar a cama Tomar café Eu não anoto isso Eu anoto As coisas Que eu tenho realmente Que lembrar Isso eu faço Meio que é automático Então não tem Que você Colocar assim Então Aí eu anoto Todo dia De noite Eu faço essa anotação E aí o que eu vou fazendo Durante o dia Eu risco Aí aqui Eu colei post-it Com os compromissos Que eu tenho esse mês E aqui Vai sendo Todas as anotações Se eu faço a tarefa Eu risco Se eu não faço Eu dou um x E passo ela Para o próximo dia Se for necessário Se não Eu cancelo a tarefa O de hoje As únicas coisas Que eu tenho que fazer Era comprar uma passagem Que em breve Vocês vão saber Eu comprei a passagem Eu não acredito Em breve Vocês saberão Eu tenho que fazer Meus exercícios Diários Eu não estou indo Para a academia Porque está muito calor E aí lá Eu vou cozinhar Então eu não estou indo Eu estou fazendo em casa E tenho que gravar E arrumar meu quarto Meu quarto eu já arrumei E gravar Estou gravando agora Então já está Só falta uma coisa Para fazer Que é os exercícios E tá Aí depois disso É finanças Aqui estão minhas contas Desde então E aqui começa 2015 Tem uma conta de telefone Para eu pagar E eu já anotei As contas Que eu tenho Até junho E depois disso Tem metas Que minha lista de metas É enorme Eu não ia fazer a lista Só que aí Eu assisti o vídeo Da Paula Matos Se eu não me engano É Matos Eu acho muito legal Porque ela fez uma lista Assim De 100 metas Só que eu não consegui Pensar em 100 metas Não consegui Mas ela fez uma lista De 100 metas E cada meta Vale 10 reais Então se ela compra Uma meta Ela vai lá e guarda 10 reais E esquece aqueles 10 reais Então eu fiz uma lista De metas Que eu não sei Só que deu tipo Essa folhinha Essa folhinha Essa E um pouquinho dessa Então deu bastante metas E para aumentar Já que eu não As minhas Não são 100 metas Eu coloquei As que são prioridades Que eu quero fazer Esse ano Eu coloquei Um asterisco Na frente Onde tem esse asterisco É uma meta Que é uma prioridade É algo que eu tenho Que cumprir esse ano Porque tenho que cumprir Esse ano E aí se for prioridade Que eu tiver cumprido Eu pago 20 reais Pago 20 reais Para mim mesma E se não for Prioridade Eu pago só 10 reais Eu cumpri Uma meta Deste Dessa lista Que foi Tirar uma foto Beijando Embaixo da água E eu consegui Porque Para quem não sabe Para quem viu a foto Deve ter visto a minha cara Porque eu estou tipo Uma cara de desespero Porque eu não consigo Afundar na água Sem tapar o nariz Então Para a foto ficar bonita Eu afundei Sem tapar o nariz E afoguei Só um detalhe Eu afoguei Então Essa foi uma meta E eu já paguei Meus 10 reais Vou contar Algumas metas Aqui para vocês Porque eu acho Metas algo Muito pessoal Só que aí A Paula Eu vi na dela Algumas coisas Eu me inspirei na dela E lá ela colocou assim Viajar no mínimo Duas vezes No ano inteiro Então eu também coloquei Eu já viajei uma vez Então já está Meia meta cumprida Eu coloquei também Visitar uma amiga Por mês Coloquei Comprar um computador Nossa Gente eu comprei meu computador Não estou nem acreditando Ainda não chegou Quando chegar Eu vou mostrar para vocês Mas eu comprei meu computador Não acredito O vídeo vai voltar a ser indicado Aleluia E aí eu comprei o computador Então eu estou devendo 10 reais para meu cofinho Trocar o celular Beber mais água Economizar Vídeo duas vezes na semana No mínimo No canal Aprender Ter o costume de dirigir Porque gente Vocês acreditam Que eu tirei carteira Já tem um monte de mês E até Eu já estou quase pegando A A carteira oficial Sei lá Como é que se fala E eu não dirigi Eu não tenho medo Eu não sei Eu vou dirigir Até julho Eu acredito Estar dirigindo Ser mais organização Ser mais organizada Porque todo mundo Coloca isso Eu não sei Mas eu sou muito bagunçenta Só que uma coisa Uma dica que eu dou Para quem quer ser mais organizada Não deixe nada Para depois Eu tenho o costume De levantar E só tipo 11 horas E arrumar minha cama Então agora Com essa meta Eu estou levantando Arrumando a cama E depois saindo do meu quarto Porque se eu sair do meu quarto Depois eu voltar para arrumar a cama Eu não arrumo Também tenho o costume De lavar a louça do almoço Só mais tarde Então eu estou terminando De almoçar E lavando a louça Então se você quer ser mais organizada Não deixe nada para depois Não Se é uma prioridade Sabe Se é uma meta Você tem que fazer Para cumprir Então não deixe nada para depois Se você quer ser organizada Estudar no mínimo 30 minutos Todo dia De segunda a sexta É uma coisa que eu quero muito Que eu acho que Que faz bem para mim Ler 12 livros No ano Então vamos dizer Que é um por mês Mais ou menos E só para constar Eu ainda não estou lendo O desse mês Então eu preciso correr Eu separei ele aqui Que é esse Que eu quero ler Só que está aqui Separado E eu nem abri ele Nenhuma página eu li Outra meta, gente Que eu vou precisar De vocês De vocês Que é chegar Aos 5 mil inscritos No canal Gente Se você não é inscrito Está me assistindo Se você gostou Se inscreve Vamos ajudar Eu chegar Aos 5 mil inscritos Por favor E aí está dando Mais faculdade Mais amor Mais amor Do meu namorado Mais amor Da minha família Mais amor Assim No geral Preciso de mais De Deus Eu quero ser mais íntima De Deus Assim Eu não sou muito De falar de Deus De falar de Deus Porque eu acho Que é um assunto Muito polêmico Vamos dizer assim Porque cada um Pensa de uma forma Ou você acredita Em Deus Não é de ter uma igreja Ou você é fiel A uma igreja Então eu não me manifesto Muito Sobre igreja Mas eu quero ser Mais íntima de Deus Eu quero, sabe Conversar com Deus Como se ele fosse Meu amigo Eu quero mais Deus A minha vida Também quero Conhecer Campos de Jordão Mas essa não é Uma prioridade Porque eu acho Que isso não vai acontecer Esse ano Porque eu estou Economizando Para fazer outra viagem No meio do ano Que não é para lá Para Campos de Jordão Então acredito Que vai ficar só Para o ano que vem Então eu não coloquei Como prioridade Eu quero cozinhar mais Eu quero fazer Uma boa ação Um evento Doar sangue Eu quero Melhorar minha postura Como vocês percebem Eu estou assim Eu quero ser assim E Fazer uma tatuagem Isso eu já falei Para vocês E assim não cai Gente Então é isso O vídeo ficou muito longo Mas eu espero Muito, muito Que vocês tenham gostado Eu não ia fazer Esse vídeo Acabei fazendo Mas hoje é sexta Amanhã Você tem muito tempo De assistir Você vai me assistir Dá like Se inscreve no canal Vamos chegar aos 5 mil inscritos E eu quero Muito, muito, muito Chegar a pelo menos Mil curtidas Na fanpage Se você quer falar comigo Me seguir diariamente Me segue lá na fanpage Do blog www.facebook.com Barra Primeira Gaveta No instagram Instagram Rafa Mesquita Que lá eu converso com vocês Vocês veem o que eu estou fazendo Em tempo real Então é isso Um grande beijo Até o próximo vídeo E aí